Estamos de volta e olha só, os comerciantes da região da rua 44 reclamam da falta de coleta de lixo no local. Segundo o representante da categoria, eles foram notificados pela prefeitura que diz que os lojistas vão ter que cuidar do descarte do próprio lixo. Nos últimos dias, as calçadas já estreitas da região da 44 estão oferecendo mais um obstáculo para os pedestres e compradores, os sacos de lixo. A coleta da Comurg, que antes recolhia os rejeitos três vezes por semana, agora não tem dia certo para passar. O presidente da associação que representa os comerciantes da região, disse que o objetivo da prefeitura é recolher o lixo apenas da rua 44 e não mais das adjacentes. A justificativa seria a de que os comerciantes são grandes geradores de lixo. A partir desse período, dessas últimas duas semanas, a prefeitura andou nos notificando, falando que não iria mais recolher o lixo. Porém, é uma atitude muito equivocada da prefeitura. Eles alegam que nós produzimos mais de 200 litros de lixo dia. Isso não é verdade. Porque se você veja bem, o empreendimento tem o hotel, que é um gerador, ele tem a loja, que é outro gerador, ele tem a praça de alimentação, que é outro gerador. Então, cada um desses estabelecimentos é responsável pelo seu próprio lixo. Estamos procurando os meios, os jurídicos, ou até mesmo inicialmente com a interlocução com o poder público, para a gente poder buscar uma solução o mais rápido possível para essa situação. Para quem faz compras no local, o lixo espalhado pela calçada atrapalha. É desagradável. É muito chato ver lixo na cidade. Para a Adriana, que tem loja em uma das galerias da região, a maior quantidade de lixo é gerada pelos feirantes da Feira Ripe. Segundo a lojista, falta consciência de todo mundo para manter o lugar limpo. Eu acredito que a prefeitura tem que recolher, mas também o ambulante e o lojista tem que colaborar. Com o prefeito, com a prefeitura. Porque, assim, vamos se pôr, eu sou testemunha, assim, os gari vêm, limpa, né, deixa tudo limpinho. Daqui 15 minutos, tu volta, o gari nem passou aqui hoje, eles não limparam. Por quê? O ambulante veio, sujou. O lojista veio e jogou o lixo fora. Para quem trabalha no local, o receio é de que o acúmulo de lixo acabe afastando os compradores. O turista de compra deixa de vir, ele deixando de vir, ele deixa de gerar emprego, deixa de gerar vendas, e ele vai passar a comprar em outro lugar. Porque ele chega aqui, se depara com a calçada totalmente suja, se depara com o trânsito desordenado. E com essa situação, ele não vai voltar para Goiânia.